Eu novamente, meu tio, meu tio, meu tio, meu boy, meu tuba, novamente, sou o tio da nova pintura, estou aqui na boa, boa atividade de cá, no conjunto da nova esperança, a tuba do antigo Branaque, próximo à Escola dos Podem do Teixeira, venho aqui filmar, me falar, com as solicitações que eu estou com na França, vou pegar a tua idade, eu, meu tio, meu tio, estou com o excesso, vou fazer vídeo aqui, não é fácil não, então, hoje, pela segunda vez, eu tudo citei, a pavimentação asfalta, asfáltico, e asfalto, esse buracão aqui, ó, caso você vísse o Cássio Fio, na Escola dos Podem do Teixeira, no início da rua, João, João Batista do Cato, vem aqui em casa, olha o tamanho desse buraco aqui, velho, olha só isso, o buraco deu certo, tudo, cara, bateu com o meu carro ontem aqui, meu Deus, cara, bateu, ó, a dianteira, a bênção do buraco, eu posso chegar no YouTube, né, mas, tudo bem, então, cuidado, velho, também, eu pedi, novamente, da Prefeitura, é o meu segundo protocol, pra mão única, aqui na Escola Municipal do Recurso Teixeira, que mostra o que eu pedi, tá com o doce, que colocando lá pra mão única, lá pra ti de faixa de pedestre, e eles vão vem, o momento que eu tô incomodando, e que as pessoas, jurídicas, que tão comigo tanto no poder, então, eu sei que o Rafael derrima cedo, é uma palavra, uma pessoa de palavras, ele vai ajudar a comunidade, bom dia, é isso aí galera, vamos aparecer o pessoal para fechar o buraco, a ser da vida toda a faixa, o buraco é mágico aqui galera, se a gente está sofrido, eu posso atrapalhar o batismo que está, não dá para tocar aí, pode ficar aqui no buraco, é isso aí galera, todas as meninas são que o professor olhadas, para eu posso trocar todas as amparas, onde está o cor, a escorre ali, está tudo LED, daí é unificação, tipo, um conjunto, é malé de manhã alaranjado, mas está tudo clarinho agora, é isso aí galera, meu dia de bebê youtuber, buscando melhorias da comunidade, eu e o céu, beleza galera, salve, bom dia, tamo junto, tudo de bom galera. bom dia, 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 bom dia